MCTI participa do evento de integração da rede GigaSul na Bahia. Programa Cidade Olímpica da Ciência MCTI tem credenciamento iniciado em Ilhéus. Você vai vir agora, aqui no seu Informe MCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participou da inauguração do programa GigaSul, realizado em parceria entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, supervisionada pelo MCTI e a Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. O programa consiste na implementação e uso de uma rede óptica voltada para o desenvolvimento de tecnologias, aplicações e serviços de telecomunicação associados à tecnologia IP e banda larga. A rede vai fornecer internet de alta velocidade a instituições de ensino e pesquisa no sul da Bahia. A ideia é transformar essa região em um polo de pesquisa, produção, desenvolvimento e testes de novas tecnologias. E olha que legal! O programa Cidades Olímpicas da Ciência MCTI chegou em Ilhéus. A cidade se credenciou oficialmente para participar e mobilizar toda a comunidade escolar. O ministro do MCTI participou do evento, que também comemorou um ano do Grupo de Estudos de Astronomia do Colégio da Polícia Militar. Durante a cerimônia, estudantes também foram premiados pela participação na sexta edição do Caça Asteroides MCTI e do programa Imagens do Céu Profundo MCTI. O programa Cidades Olímpicas visa mobilizar escolas e municípios a participação dos estudantes nas mais de 80 Olimpíadas Científicas do país. Quer que está por dentro de tudo o que acontece na área de ciência, tecnologia e inovação? Então é só acessar o nosso site, gov.br barra MCTI. Até a próxima!